Amigos do portal JC, 24 horas, bom dia, 8 horas e 51 minutos da manhã desse domingo. Olha, ontem a cidade de Floriano e o Brasil e o mundo, por que não dizer assim, acompanhou pelo JC, 24 horas, pelo nosso portal, um acidente envolvendo três mortos que resultou em uma pessoa morta e duas pessoas feridas, conduzidas para o Hospital Tibernões. No primeiro momento, a informação que nós recebemos e repassamos é de que a vítima fatal era o rapaz que estava entregando pizza, mas momentos depois a gente teve a informação de que, na verdade, o entregador de pizza saiu ferido e foi para o hospital, e a vítima fatal era uma outra pessoa. Nós estamos aqui com o Antônio Dias, ele é o rapaz da pizza, que estava ontem, que também foi vítima, mas graças a Deus, ele está bem, graças a Deus, inclusive está em casa, não presta para ficar internado, e vai falar com a gente agora por telefone. Antônio, bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por você estar bem num acidente tão grave, né, e estar em casa, inclusive, rapaz. O que é que você lembra? A gente sabe que é tudo muito rápido, mas o que é que você consegue lembrar do acidente de ontem? Eu ia naquela rua, em um centro da pizzaria, aí eu, que eu criei, né, para ver se vinha alguém, aí quando eu percebi que não, eu vou lá para passar, né, aí daí eu não lembro mais nada. Você só lembra que vendava aí, eu li para ele de aguiar, não é isso? Tá. E eu vou no hospital, você começou a recobrar a consciência, depois desse lapso de memória da sua travessia, você retornou assim quando? No hospital, né? Só no hospital, né, só no hospital. Eu lembro mais para que estava abatido, não lembro, não lembro que eu estava no hospital. Como é que você está fisicamente? Abatido, né? Estou respirando aqui das memórias. Onde foram as lesões principais? Na perna, no cotovelo e na testa. Mas todas escoriações, nada de quebradura de osso, coisa nenhuma, né? Não, só escoriações. Eu sei. Qual a sua idade, Antônio? 22. 22, é para uma criança. É um rapaz que faleceu também uma criança. Você é jovem, com certeza tem pouco tempo de pilotar, eu digo pouco tempo em relação a uma pessoa que nem eu. Mas você já tinha passado por uma experiência desse tipo, Antônio? Não, na primeira vez. Primeira vez, né? Em relação a uma pessoa que faleceu, você sabia que era ela ou não? Não, não sei não. Fiquei sabendo que morreu a pessoa na cidade para o hospital. Eu sei. E a outra pessoa da moto, que na verdade foram duas pessoas feridas, você e outra pessoa, você tem falação sobre a outra ou não? Não, eu não estava com a perna, não. Não andava com você, não? Você andava só? Não, eu andava só. Eu sei. Estou aqui com o nome da outra vítima. Pois olha, Antônio, obrigado pela sua informação, boa recuperação. Eu vou ouvir que você logo se livre de problemas dessa natureza, tá bom, meu amigo? Tá bom. Obrigado, Antônio. Valeu, então. Estou aí as palavras do Antônio Dias, que foi vítima do acidente de ontem, ele saiu ferido no acidente onde teve uma vítima fatal e também saiu ferido Jocielton Rodrigues da Rocha. Esse acidente foi na noite de ontem, no cruzamento da Avenida Eurípides de Aguiar com a Fernanda do Marques, a Polícia Civil foi acionada, a Polícia Militar também, e também a equipe do SAMU. As investigações em torno do acidente serão feitas pela equipe da Polícia Civil, que vai instalar um inquérito policial para saber as consequências, as causas, aliás, do acidente, porque as consequências nós já sabemos. Duas pessoas feridas e uma pessoa morta no local. A gente encerra por aqui, que Deus abençoe a todos nós, esse domingo maravilhoso, apesar dos problemas, mas nós estamos aqui para contar a história e para lutar para manter você bem informado. Que Deus abençoe o nosso domingo e todos os nossos dias, Portal JC, 24 horas, com você.